a Dona Bina é vi há muito tempo no meu canal é a mesma mãe dele para quem não sabe faço como o Tiagovski também mas isto ela não se importa porque é tudo bem o Ruben era muito bem servido dinheiro que eu lhe dava e muito mais ai os clipes do TikTok amanhã a juntarem ai mãe ai mãe para quem não sabe a Dona Bina está aqui Albertina Saramago isto é tipo Tiagovski mas é para o lado bom só para as pessoas perceberem a Dona Bina responde-me sempre aos stories e damos super bem só para perceberem que é verdade sempre demos e é muito simpática e manda-se uma mensagem de bom natal e é uma senhora muito simpática muito obrigado e agora simplesmente a Dona Bina está aqui a pôr a pôr fogo na fervura quer dizer que amanhã já está o TikTok quer dizer que afinal a Dona Bina dava dinheiro ao Ruben X e o Tiagovski como não quer contar está a ficar mal até a forget a carolina ela é está em se vê e as as A CIDADE NO BRASIL